Apresentou nesta quinta-feira dois reforços para esta temporada de 2016. A reportagem é do Adriano Dolfi. Em meio à debandada de jogadores, o Corinthians apresentou dois novos reforços. O meia Marloni, que atuou pelo Vasco, Cruzeiro e também pelo esporte no último campeonato brasileiro. Com certeza hoje eu chego no Corinthians mais maduro, até mais um pouco experiente. Eu cheguei aqui para evoluir mesmo, para cada dia estar em uma evolução e a cada dia em busca de uma melhora. E ainda, um reforço mais modesto, o lateral esquerdo Moisés, que estava no Bragantino. No final do ano, aproximadamente no Natal, eu tive uma reunião com o Edu Gaspar e com o Alessandro. Ali eu tive a certeza e a felicidade de ouvir deles que em 2016 eu ia apresentar no elenco profissional do Corinthians. E eu fico muito grato a essa oportunidade que o Corinthians está nos dando. Ambos comentaram a saída de atletas importantes do elenco. E se isso, poderia gerar um clima de incerteza no grupo. Estou chegando realmente para somar no grupo. E espero fazer um grande trabalho aqui. Estou muito feliz de estar no Corinthians. Está chegando eu, o Marloni, o Alan Mineiro. E basta a gente agora catar a oportunidade que o Corinthians, o clube, está nos dando. E batalhar a cada dia para poder dar o nosso melhor para dar felicidade, trazer felicidade para o clube Corinthians e a torcida corinthiana. Marloni fechou o contrato até o fim de 2019. Versátil e podendo atuar também no meio de campo, ele deixa a escolha da posição para o técnico Tite. No esporte eu fiz aberto pela esquerda, aberto pela direita, pelo meio. Eu tenho certeza que com a sabedoria do professor Tite, ele vai me olhar no dia a dia e ele vai saber o posicionamento que eu vou encaixar na equipe. Mas saber onde eu vou render mais, eu tenho certeza que ele vai estar consciente de em qual posição eu vou atuar.